Galera, a parada é o seguinte, então hoje oficialmente eu estou me desligando do Center Shopping Popular. Acabamos a reunião aqui com o Breitner, com o Robert. Por que nós ficamos acordados aqui? Eu estou saindo fora da parada e vou deixar o B.O. para eles. Mas você acha que é bom o B.O.? O B.O. é bom? Está disposto, Jovem? O B.O.? Sim, eu não estou. Fala aqui, você está feliz com o B.O.? Estou feliz com o B.O.? Olha, a verdade é o seguinte, galera, está todo mundo já insatisfeito com a parada. A gente deu sangue nosso aqui três anos nessa parada para tentar fazer isso funcionar e não funcionou. Resumindo, eu perdi o tesão totalmente. O Breitner também estava falando comigo aqui que já até há um tempo que estava querendo largar isso aqui de mão. Já viu que não funcionava, estava desanimado. Perdeu o tesão também. Agora o Robert está animadão. Ele é animadão não, né, Jovem? Assumiu o B.O. Aí fechei com ele aqui um valor, praticamente 5%, mais ou menos. 5% do dinheiro que eu botei aqui, 10% do dinheiro que eu botei aqui, depois a gente dividiu para 3. Então, assim, o Robert se comprometeu a me pagar um valor mensal, até a gente completar esse valor que a gente acordou aqui. E deu bom. Agora eu tirei um peso das minhas costas de mais ou menos uns 50 quilos, que eu estava carregando isso já há muito tempo. E agora eu estou livre, leve e solto para fazer o que eu quiser. E a parada de São Paulo que eu falei, todo mundo ficou animado que eu vou para São Paulo. Algumas ficaram tristes e tal. Era só uma possibilidade, uma possibilidade, que agora não tem nada que me prende mais, né? Assim, no final desse mês eu estou pretendendo fechar outra loja também. E eu não vou ter nada que me prende. Onde que tiver o dinheiro, eu posso ir. Eu posso estar aonde que o dinheiro tiver. Obviamente, no mundo físico, no mundo tradicional, que está difícil de manter o comércio do jeito que ele funciona. Que eu já entendi que o padrão de comportamento das pessoas, né? A gente até teve um exemplo aqui, que o Robert mesmo comprou um celular na internet. Porque era 400 reais mais barato? 400 reais mais barato do que na loja física. E qual que é o contra disso? Que ele vai ter que esperar ali dois dias para chegar. Mas o que você prefere? Esperar dois dias e economizar 400? Ou gastar os 400 e pegar o celular na hora? É lógico que a maioria vai preferir esperar dois dias para economizar 400 contas. E 400 contas é grana, jovem. Se não é urgente, se não é vida ou morte, você vai esperar e vai comprar na internet. Então, fechou galera? Aprendizado de hoje. Uma lição que nós vamos tirar de hoje. Quando tiver alguma coisa te impedindo de crescer, Às vezes é melhor você abrir mão disso do que ficar carregando o resto da sua vida. Esse peso aí que está te atrapalhando de prosperar. Fechou? Então, bora... Hoje é produzir, né? Bora produzir. Fui. Galera, já ia subir o vídeo aqui agora, Mas aí lembrei que eu não falei os números. E é engraçado, né? Quando eu estou assistindo o vídeo das pessoas E elas falam valores estimados, Não falam o negócio certo. Fica aquele grilo na cabeça. Quanto que ele faturou? Quanto que é a porcentagem? E aí acaba que eu não fico sabendo quanto que é. Que é uma bosta isso, né? E eu não quero fazer isso. Fazer as pessoas passarem por isso. Então, ó. Então, o que foi conversado lá? Eu falei que era uma porcentagem do valor que eu investi. Só que esse valor que eu investi, Inicial... Pera aí, filho. Inicial foi 108 mil. E quando eles me convidaram para entrar no negócio, Eles falaram que ia gastar mais ou menos 80 mil para construir. Aí, dos 80 mil, Foi gastando, foi gastando, foi gastando, Até chegar a 108. Quando chegou 108 mil, Aí eu parei de colocar dinheiro. Porque eu falei, cara, Esse treino não vai parar, não. Isso é uma torneira que não para de sair dinheiro. Aí, o que aconteceu? Aí, beleza. Nós chegamos nos 108. Aí eles falaram assim, Ó, então vamos dividir agora. Daqui para frente, tudo que gastar, divide para os três. Aí foi mais 83 mil. Eu lembro que foi mais ou menos 83 mil. Então, resumindo, Foi quase 200 mil que eu coloquei naquela obra, né? Naquele negócio, naquele empreendimento. E estou saindo dele agora com 20 mil reais apenas. 20 mil reais. Então, o que eu combinei? Vou sair com 20 mil reais, Ele vai me dar 500 reais por mês. Até completar os 20 mil. Mas, cara, que alívio. Estou livre daquele peso. Então, se você tem um, Carrega um peso nas costas aí, Livre-se dele. Porque senão você não consegue voar. Viu. Certo? Tchau. Tchau. Tchau.